Agora tem uma questão, renda fixa, renda variável e aí a galera começa, não, mas pô, agora é hora de renda fixa, aí beleza, porque a taxa de juros está alta, mas aí o outro fala, não, mas agora a taxa de juros está alta, então as empresas estão descontadas, porque teoricamente elas têm dívidas e aí elas vão pagar mais caro nessas dívidas e aí quando abaixar a taxa de juros provavelmente elas vão contratar mais, vão conseguir vender mais, essa dívida vai diminuir e assim por diante. E aí, como que a gente fica? A gente coloca em renda fixa, a gente coloca em renda variável, qual que é a sua visão, Mari? Olha, eu não sou a pessoa mais otimista para achar que vale a pena investir em renda variável agora, porque eu acho que o cenário está muito imprevisível, não parece que a gente vai ter um ano fácil, então por hora eu deixaria em renda fixa, aproveitaria esses juros altos, inflação também, eu acho que deve subir, então eu acho que tendo alguma visão, não, agora as coisas vão estabilizar, agora a gente tem um norte, aí eu acho que dá para olhar para fora, mas enquanto a gente está com esse cenário pessimista e sem visão nenhuma do que vai acontecer, a minha, assim, pessoalmente eu iria na renda fixa para aproveitar os juros altos. Então, tem, agora eu não, como eu falei no começo, eu lido muito mais com renda fixa e fundos de investimentos, eu não sou uma pessoa de ações, assim, eu não, meus clientes que gostam de ações, eles vão, são sempre direcionados para a mesa, que sabem, estão ali o dia inteiro, né, focados e tal com isso, mas eu acho que, tudo bem, as empresas estão baratas, podem estar baratas agora, mas não tem porque você correr o risco agora, num cenário assim. E qual que é a sua visão, Toma? Eu acho, eu tenho uma posição um pouquinho diferente, no meu ponto de vista, acho que a gente tem que ter a estratégia e tem que seguir a estratégia. Se você observar a gestão de portfólios a longo prazo, os mercados são cíclicos, então você tem a alta de juros, a baixa de juros, a alta da inflação, a baixa da inflação, a época de prosperidade, de crises e de recessões. E se você adaptar o seu portfólio e ficar mudando as estratégias de acordo com o ciclo que você está, você não pega nem as altas. Não, eu também acho. E você, às vezes, surfa de mais abaixo. Sim, sim, sim. Então, o que eu acho agora? Pô, você está exposto em renda variável, quer se posicionar mais? Se posicione, mas saiba o risco que você está alocando na sua carteira. Mas, eu já começaria a migrar, naturalmente as ações vão desvalorizar. E aí você vai fazer os seus reajustes bancários, de carteira, de portfólio, para ir colocando produtos bons de renda fixa, porque tem produtos muito atrativos. Outro dia eu peguei um IPCA mais 9, de curto prazo. É, maravilhoso. Pô, 9% real é fantástico. Só para a galera entender, IPCA mais 9, a inflação foi 10 esse ano. Eu ganhei 19. IPCA mais 9, é 10 mais 9. Exato. Vai ganhar 19%. Só que o ganho real... Menos imposto, se tiver. Agora, a questão é, por exemplo, dependendo do momento de mercado, às vezes, pô, se o juros está subindo, às vezes não vale muito a pena você, mesmo que ele já esteja mais alto, às vezes não vale tanto a pena você pegar enquanto está subindo. Porque enquanto está subindo, se não chegou no platô ainda, às vezes você pega, por exemplo, um título que paga 10%, só que a inflação está sendo 11%. Aí você está perdendo dinheiro, basicamente, porque o poder de mercado está diminuindo. Eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Mas ele tende a baixar, né? Se você for para o market timing, você vai pelo tempo e buscar sempre a melhor oportunidade, você sempre vai perder. Porque a gente não consegue... Você pegou num bom ponto, porque quando você fez a pergunta, eu estava com a cabeça, tipo, o dinheiro novo, entendeu? Você tem o dinheiro disponível, aonde eu coloco. Aí sim, renda fixa vai buscar o melhor produto no mercado. Nesse momento, renda fixa é mais seguro. Agora, se você já tem uma carteira, sua carteira é diversificada, sua carteira tem posição em ações ou em fundos que têm ações, que, por exemplo, é o caso de multimercados, mantém. Porque agora já caiu, já caiu e se você sair, você vai perder dinheiro, efetivamente. E lembrar do longo prazo, né? Ah, a minha carteira está desvalorizando agora 20% no mercado acionário, nas ações. Pô, será que vai continuar? Talvez caia mais 20% e vá para menos 40%. Mas se você pensar daqui 10 anos, será que as empresas que você tem no seu portfólio são tão ruins a ponto de elas quase irem a todas a falência? Bom, aí você tem que gerir melhor a sua carteira de ações. Porque se você comprar ações que são ali grandes, já se provaram no mercado, no cenário de crise, obviamente elas vão perdurar para mais 10, 20 anos. É o objetivo das empresas. Então é só passar por essa tempestade, segurar com calma, respirar, aprender o que é volatilidade. Exato, é a mesma coisa que aconteceu na pandemia. A pandemia aconteceu, o mercado caiu, assim, absurdamente. A bolsa caiu, tudo caiu. Você vai fazer o quê? Você vai tirar e efetivar a perda? Não dá, né? Então você segura e espera vir a próxima parte do ciclo. Mas, enfim, voltando, pensando em dinheiro novo, que era o que eu queria dizer. Mais renda fixa. Renda fixa. Agora, se você já tem uma carteira segura, claro que... Que coisas, né? Posições ali... Como é que foi? Fugiu a palavra? Específicas. Você vai analisar se vale a pena. Por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, aí você vai analisar. Porque a gente tinha uma expectativa e ela foi frustrada. Então, cabe analisar. Mas a estratégia, em geral, tem que se manter. Porque você tem que pensar no longo prazo. E esse aqui foi mais um corte do podcast do Mundo Investe. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já separei mais dois vídeos pra você continuar assistindo nossos cortes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho